A internet não é terra de ninguém. A internet hoje é regulada, é fiscalizada, até porque existem os crimes cibernéticos. É justamente sobre isso que a gente fala agora. A polícia de Balneário Cambori interroga o suspeito de difamar e praticar outros crimes em redes sociais na cidade. Pra você que acha normal falar mal, escrever, diminuir, subestimar, xingar as pessoas através da internet, preste bem atenção nesta reportagem. Segundo o homem, tudo não passou de uma brincadeira, mas que trouxe muitas consequências. Veja só. Nossa equipe entrou em contato com algumas vítimas que evitam falar sobre o que aconteceu. Inclusive, duas delas relatam que estão com depressão devido à exposição feita. Até agora, a Polícia Civil recebeu 40 denúncias. E o suspeito, pelos crimes, um jovem de 24 anos, diz que tudo não passou de uma brincadeira. Brincadeira essa que pode custar 10 anos de prisão. Pelo crime de injúria, pelo crime de associação criminosa, já que um grupo de mais de três pessoas se reuniu com o intuito de cometer crimes. A gente também está cogitando a possibilidade de indiciá-lo pelo crime de extorsão, já que em um certo momento ele exigiu 50 mil bitcoins, moeda virtual, para retirar a página do ar. Além do crime do artigo 218C do Código Penal, que é a publicação de nudes. As vítimas, sobretudo as mulheres, estavam extremamente abaladas psicologicamente. Muitas delas deixaram de trabalhar durante um período. Muitas delas encerraram as suas redes sociais com vergonha. E eu recebi o relato de que duas, pelo menos, estavam, inclusive, com quadro de depressão e cogitando tirar até a própria vida. Na era das redes sociais, será que a internet é um mundo sem lei? Dá para fazer o que quiser? Não, mas o jovem acreditou que sim. Nesta página, publicava fotos e vídeos. Ganhou muitos seguidores. O conteúdo postado? Boatos, ofensas, acusações e até fotos nuas de jovens da cidade, que frequentavam baladas, são empresários ou influentes na sua área de atuação. Algumas mulheres são chamadas até de prostitutas. O administrador da página, de alguma forma, conhecia suas vítimas. Por isso, foi mais fácil criar as postagens. Frequentador da noite de Balneário Camboriú e que conhecia grande parte deles, se não das vítimas, se não fisicamente, pelo menos virtualmente. Outras pessoas devem ser ouvidas. Os seguidores que colaboraram de alguma forma com os conteúdos também podem responder na justiça, pois o Código Penal prevê os crimes para certos comportamentos. É isso aí. Muito cuidado com qualquer tipo de manifestação ofensiva através da internet. O que é isso aí? Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Obrigado.